O Senhor não está lembrado da licença de eu cantar Já que é onde agora está, esse adulto do alto Era uma casa velha, uma seca, assombra, tato Foi ali seu moço, que deu o mato grosso choca Foi nossa maloca, mas um dia nós nem podes se lembrar Vemos homens com as ferramentas que vão me amar Peguemos todas as nossas coisas e fomos do meio da rua apreciar A demoração e de extensão que nós sentíamos Cada palma que carinha, pulia no coração Mato grosso quis gritar, mas de cima eu falei Os homens que afastam, nós vamos ao outro lugar Nós se conformemos, quando joga valor Preta o frio, conforme o cobertor E hoje nós é a mãe, nas gamas do jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida Tem ping-pong que nós passamos Que as feridas nossas vidas Saudosa maloca, maloca querida Tem ping-pong que nós passamos Que as feridas nossas vidas Vamos lá Vamos lá Começando Curacema Eu chorei Eu chorei de dor por Deus Curacema 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 Cuidado a gravesti Eu falava Mas vocês não me escutavam Iracema, você pra vencer Ela vive lá no céu Ela tem o bem do fim de nosso Senhor De lembrança, glória, somente e somente Iracema, eu quero vencer Vai-li-la, lá-lay-la, lá-la-lá-lá Vai-li-la, lá-lá-lá-lá-lá Vai-li-la, lá-lá, lá-lá-lá-lá Iracema, meu grande amor Com a porta do meu canto baquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Com acordamento do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quando é serenata, eu teria que fazer O meu cavaquinho já não pode mais te ver Quantos sacrifícios eu tive que fazer Para dar a ela, prova do meu bem-querer Com acordamento do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho